Cara, é lembrar e tentar manter focado e saber o quanto eu treinei para estar ali, o quanto eu estou preparado e que realmente eu não sou a minha mente. A minha mente tem vida própria, vamos dizer assim, mas ela não me representa. Então, os pensamentos que chegam na minha mente, que não está sobre o meu controle, eles não me representam. São só vozes que querem me tirar do foco, que querem me derrubar, mas eu sei que aquilo não é verdade. E eu acho que também entra até o mecanismo de defesa do nosso corpo, André. Eles não querem que a gente se aproxime do nosso limite, que a gente supere o nosso limite. Isso é um desgaste muito grande para a gente, fisiologicamente falando, energicamente falando. Porque você está agredindo o seu organismo, de uma certa forma. Seu organismo quer estar em um estado state, ele quer estar em um estado estável, tranquilão, ele quer estar de boa. Não é batimento a 180, não é sentindo dor. As informações que o seu cérebro acaba recebendo, de forma inconsciente, ele vai querer te frear. Isso até mesmo em situações de desconforto, que chega no seu cérebro e fala, não, não vai dar, não vai dar. Você tem um alarme na cabeça falando que não vai dar, que está puxando demais, que está muito forte. E muitas vezes, o que eu acho interessante que aconteceu para você, foi que você simplesmente não olhou no relógio. Você tinha um ponto visual à sua frente, que era o seu marco. Que era um atleta, era uma outra referência, de que eu não vou deixar aquilo passar. Porque muitas vezes, quando a gente olha para o relógio, e a referência ao relógio, foi a meia maratona e o mais rápido você correu. Isso, tudo aquilo, justificava. Cara, eu estou mais rápido do que nunca. Por isso que eu estou cansado. Então, eu posso desacelerar um pouco aqui, eu posso dar uma quebrada no meu ritmo, já está justificado, eu aceito isso, eu posso ir mais devagar, pelo menos eu chego lá inteiro, não vai me causar mal. Mas aí você se desconecta desses outputs do relógio, potência, seja lá o que for, ou então até mesmo da frequência cardíaca batendo o relógio, para quem corre de relógio, e marca só a pessoa que está na sua frente. A referência é alguém que está trabalhando do seu lado. E isso faz você ir além. Legenda Adriana Zanotto